Tomate, 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 acaba? Agora por favor, torne a quebrá-la. Com certeza! E saia dai! Tá fazendo filhota, tá recortando o retrato meu? Eu vou pegar ele no meu caderno! É que na escola me mandaram fazer um trabalho sobre a macacada! Não vai me perder tesoura! Chiquinha! Meu! Não te presto grande merda! Eu nem gosto de Chico! Tô morrendo de inveja! Mamãe! Ah, é sempre assim! O que aconteceu, Charles? Olha! Meu não! E quem é, hein? É minha! Só que não! Se você pegar aquela xiga pra mim, eu te dou o resto de torta de baleia! Mas eu não alcanço com as mãos! Por que não usa a cabeça? Não vai dar! Eu digo pra usar a cabeça pra pensar! O que foi que meu pai fez quando trocou a lâmpada? Trepou no barril! Pois então, traga o barril pra cá! Isso, isso! Só podia ser o chache! Com o objeto contundente! Eu nunca bati no senhor com isso! E o que é isso? Seu retrato! Que? Isso! É um objeto contundente! Ah! Seu pai está em casa? Não está! Não esteja em dinheiro, estou sim! E ele fez cobrar o aluguel! Vou deixar em dinheiro pra reservar do aluguel! Tenho o dinheiro do aluguel! Se eu estou desmaiar! Vai quebrar o piso! Tinha que ser um chavinho! Vamos entrar que eu acerto o aluguel! Chache! Que ta fazendo com esse barril? Nada, eu vou encostar o barril ali na parede Xax, penão, 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 penão Como assim? Não entendi Eu vou encostar o barril Não diga nada não, tontão Por que me interrompe quando estou falando? E por que fala quando estou interrompendo? É bom você ficar andando com a chicoinha Toma, toma Mas fique sabendo que eu não gosto disso é doíte Agora sim eu te arrebento, Kiko Obrigado, obrigado, obrigado Babai! Tem que ser um chachure Dá isso aqui Isso, trouxa E agora o que foi? Queria me manter com vassoura O que é que este barril está fazendo aqui? Veio cobrar o aluguel A vizinha está falando do barril sem óculos Dona Florinda, posso ir na sua casa receber o aluguel? Com certeza Tá na estalha Por que você não quer que o Kiko venha? Porque o Kiko é um menino muito gay Não alcanço Você é burro Pra caralho Ao contrário, aí é que eu não vou alcançar Não Pra que você possa trepar no barril e alcançar a Chiga Acho que alguém chegou Minha Chiga Agora sim eu te arrebento, Kiko Ai Me agorriu Eu levanto o barril O que lhe aconteceu? Não interessa É melhor eu ir comprar os outros aluguéis Chiguinha estava falando do outro barril É pro senhor pegar o meu aluguel Pra que todo esse carnaval? Muito gay Não se junte a essa talha Com licença, seu madrugão Talha, talha Chas, onde você enfiou minha tesoura? O meu pai vai me matar Chas, Chiquinha Eu Não te empestou Calma, filhinho Obrigada, papai, obrigada Agora você sobrou porque a minha é mais grandona e muito mais bonita que a sua Isso é uma boa mentira Olha, Chas, qual Chiga está mais cheia? É do senhor Barriga Nós estamos falando de Chigas Além do mais, eu prefiro ser como você Chas, não ficou bravo? Por quê? Seu pai pela primeira vez da vida me pagou aluguel em dia Qual? Barriga cheia, coração contente O senhor Barriga é chamado de Barriga porque é o sobrenome dele Com certeza Você estava achando que é só por causa da pança Baluco Qual das duas Chigas está mais cheia? A do que com a minha Eu decido esta Então Chas, qual você disse que estava mais cheia? O Chas estourou a minha chiguinha Não vai bater nele? Não, filhinha, não é pra tanto Sem chus Quieta Vai ver quantas Chigas dá pra comprar com esse dinheiro Ai, papaizinho lindo, que bom Que? Quem? Chas, me dá licença de usar sua tesoura um pouquinho? E o que foi? Estou a minha Chiga com a tesoura Eu fui testemunha ocular que não foi o fogo Sem vergonha Com um mentira Compre as Chigas que quiser Obrigado, mamãezinha Da próxima vez vai estourar as Chigas da sua avó Seu Madruga Você quer a tesoura emprestada pra estourar as Chigas da sua avó? E as minhas são muito mais bonitas Ah, as minhas são mais enormes Isso é uma boa mentira Que tal? Que mais se pode esperar da chalha? Boa Olá, crianças Não me digam que vocês... Que burro das deram pra ele Eu tenho melo, não Você não sabe onde está a tesoura? Tá aqui, senhor Eu já usei... Acelë Apeago 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 E ae Apeago Tchau, tchau.